Eu digo, repito, acredito no amor Enquanto acende, encerquei a ensaio de amor E se isso acontece, é a melhor coisa do mundo Gostei, agora vou testar a Gabriela e Marina É rico, bonito, o amor é pro seu rito A nossa, a boca, pode até lhe surpreender E se isso acontece, é a melhor coisa do mundo Não duvide nenhum segundo É o segredo mais mal guardado que há Quando o mundo sabe, deve ser verdade Lutaram grafitando pelos muros da cidade Se o amor é uma oportunidade Não importa qualquer sexuidade Eu digo, repito, acredito no amor